e é isso eu acho que o interessante da arte pública é exatamente isso você não tem barreiras para acessar ela muitas vezes você tem uma exposição gratuita no Palácio das Artes, só que a maioria da população não entra porque tem um muro ali, até um muro invisível social e arte pública não, você está com o seu carrão ou você está com o seu ônibus ou a pé ou de bicicleta aquela arte está ali e mesmo que ela te incomode, ela te incomoda em algum lugar que faz você refletir alguma coisa ela mexe com você então eu acho que o Cura busca muito na curadoria essa diversidade de técnica estética atualmente nós temos uma coleção já de 26 obras, então queremos pintar mais só está comentando são quantos dias para vocês chegarem no prédio colocar como é que chama o negocinho balancinho balancinho e entregar então tem a pré-produção inteira tem a pré-produção mas eu falo lá na prática mesmo já com a mão na massa depende do tanto que a parede está desgastada ah, porque tem aquela coisa da reforça já teve prédio que a gente pegou que a parede estava muito desgastada e a equipe só de reparo ficou lá 20 dias então além dos 20 dias a equipe de balancinho demora de 3 a 1 semana para montar os equipamentos de elevação então é isso agora tem umas que são rapidinhas 2, 3 dias então é 1 semana de montagem 3 dias de reparo e aí 11 dias de pintura e são quantas pessoas envolvidas nessa pré-produção assim? a equipe do Cura inteira envolvendo artistas e tudo mais chega a 100 pessoas 100? 100 pessoas eu achei que era mais isso de contratação direta porque por exemplo isso não conta os funcionários que estão montando os balancinhos isso artistas produção etc, etc 100 pessoas e aí a equipe de pintura normalmente isso também depende o prédio do Robinho teve muito mais assistentes mas normalmente é um artista dois assistentes e fica uma produtora de base ali nesse prédio e o técnico de segurança e altura então são 5 pessoas manhã e tarde por causa da luz normalmente começa 8 da manhã e vai até 5 da tarde e o Cura além do centro de BH também já está se espalhando para outras regiões hoje está onde as obras? está na Raul Soares nós estamos no terceiro território a gente já esteve na Sapcaí no Mirante da Lagoinha e agora a gente está na Raul Soares mas a gente pretende para outros territórios e aqui dentro de BH qual é o sonho eu quero esse não acho que tem vários é porque é lento o Cura ele é muito caro como eu já disse aqui que é construção civil então a gente não consegue pintar mais que 4 em penas por vez e como o dinheiro estacionou ali no valor a gente está diminuindo a entrega porque o valor de tudo está mais caro então está tudo mais caro então as últimas edições a gente fez 3 em penas por exemplo e não 4 então é muito lento para você conseguir construir a gente só decidiu sair da Sapcaí quando a gente tinha 14 obras lá então para você fazer 14 obras são 5 anos então é isso é esse o tempo de você mudar a gente a Raul Soares por exemplo talvez a gente fique mais esse ano talvez ano que vem depois a gente mude talvez não então a gente espera o projeto aquele mirante ter um corpo mesmo você conseguir entender ali enquanto mirante de arte para depois a gente mudar de território ô Jana assim curiosidade né e a gente